Em apenas dois dias úteis, é possível constituir uma empresa no Rio Grande do Sul. É ao mesmo tempo também para fechar. Esse é o resultado da Junta Digital, lançada nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Você imagina, você está na sua casa, seu contador lhe ajudou e lhe assessorou para constituir um contrato social. E no final de semana você enviar esse contrato social pela internet para a Junta Comercial e para fazer consulta de registro e poder receber depois a autorização para a fundação da empresa por internet também. Isso é um passo importantíssimo, facilita a vida de todo mundo e nos torna um órgão muito mais simples e prático de lidar com ele. A Junta Digital traz outros benefícios à economia, além da rapidez. Grandes vantagens, economia de tempo, economia de papel, economia de espaço. Economia, ela é a mais diversa de combustível para deslocamento, porque o nosso cliente não vai mais precisar ir a um escritório descentralizado da Junta Comercial nos municípios onde temos, ou na nossa sede aqui em Porto Alegre, fazendo totalmente online. Isso economiza uma porção de fatores, inclusive de tempo, que é o principal. Por ter obtido bons resultados na implantação da rede simples, o Estado foi escolhido pelo SEBRAE Nacional e Junta Comercial de Minas Gerais, a primeira digital do país, para ser piloto no projeto da segunda junta digital. Legenda Adriana Zanotto